Toda cidade tem suas lendas, essa é mais uma aqui na minha cidade, São Pedro no interior do estado de São Paulo É a lenda da noiva enforcada, quer saber? Vem comigo Alguns bairros aqui da cidade já mudaram o nome e algumas coisas foram demolidas Por exemplo, onde hoje fica o bairro Teodoro de Souza Barro, antigamente se chamava Paiol de Telha Porque tinha um paiol coberto com telha lá, ali junto com o paiol, onde tinha festas que eram muito legais, eu me lembro Existia a capela de São Sebastião, que foi demolida em 2002 Essa história aconteceu e acontece lá até hoje Naquela época, ao redor da igreja existiam vários pés de manga E bem atrás da igreja existia uma mangueira, que dizem que uma moça se enforcou ali Mas o que fez essa pobre moça tomar uma decisão tão extremada desse jeito? Vou contar para vocês Maria, não era esse o nome, mas vamos chamá-la assim Maria, vivia num sítio ali perto Ela conheceu o Zé, que também não se chamava assim Mas a gente costuma pôr o nome de Zé em todos os personagens masculinos das nossas histórias Então, a Maria conheceu o Zé, ela namorou o Zé, ela noivou o Zé e ele a pediu em casamento Todo mundo ficou muito feliz e colocaram-se para organizar a festa Eles fizeram a festa do casamento com bolo, docinho, comes e bebes A banda já estava acertada, estava tudo certo para fazer o casamento dela ali no paiol de telha E ela estava com o vestido maravilhoso, impecavelmente branco Boquê na mão, com flor de laranjeira, o cabelo arrumado Ela estava toda feliz, a família dela estava toda orgulhosa da linda noiva A família dele estava lá toda feliz, porque seu filho iria casar Mas, mais uma vez, o destino cruel e traiçoeiro Se encarregou de acabar com essa alegria Quando todos chegaram ao paiol de telha Ele tinha fugido com uma outra mulher Gente, ela ficou parada no altar, na frente de todo mundo E as pessoas rindo dela Ela ficou com uma coisa ruim no coração Porque ela pensou Eu fui desonrada, a minha família não vai mais me aceitar em casa E era bem assim naquela época, gente Vamos combinar? O que ela fez? Ela esperou a distração de todo mundo Foi lá na mangueira que ficava atrás da igreja E se enforcou Eu não sei aonde ela arranjou a corda Mas que ela arranjou, ela arranjou Imaginem, o dia que seria de festa Tornou-se um dia de tristeza De pesadelo e de velório O rapaz nunca mais foi visto A família dela ficou inconformada E ficou triste por muitos e muitos anos Mas, a alma dela não descansou O tempo passou E a alma não percebeu Tanto que as pessoas que passam Podem ver ainda o corpo dela pendurado na mangueira Atrás da igreja Mas o estranho é que a igreja não existe A mangueira não existe Nem ela existe Um amigo meu me disse Que uma vez ele estava passando de moto Para ir para a casa dele E chegou ali na frente De onde seria a igreja A moto ficou pesada atrás E não andou mais Ele se arrepiou todo E sentiu uma mão na costa dele E olhou para trás Era uma mulher vestida de noiva Sentada na garupa da moto dele Ele conta que foi terrível E que ele largou a moto Saiu correndo a pé mesmo Ele voltou para pegar a moto Olha, sei lá, muito tempo depois Dizem que isso acontece Toda sexta-feira Altas horas da madrugada Que essa coitada Dessa moça Ainda está querendo encontrar O seu amado E vingar Por tudo que ela passou Verdade verdadeira Gostou? Deixa um like aí Até a próxima Tchau Tchau